Você é muito esperta pra continuar faxineira. Já percebi que trabalha lá no Sebo também. Você é mais qualificada do que uma simples faxineira. O que tem a ver isso? Eu vou ser justa com você, Custódia. Comigo? Tem outro nível. Você dá excelentes ideias. Olha, você vai ser uma espécie de assistente particular. Ah tá, obrigada. Vamos agora mesmo comprar umas roupichas. Vai ganhar muito bem. Só tem que me acompanhar sempre, até de noite. Tá, mano, mano. Quero ouvir suas ideias geniais, Custódia. Vai se livrar desse uniforme agora mesmo. Não, mas não, 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 não. Você vai me ajudar muito. Eu, né? Só, obrigada. Mas eu não ligo pra roupa. Não, pode ser minha assistente vestida de faxineira. Oi, querida. Por favor, vê umas roupas pra ela. Nós não vendemos uniformes pra faxineira. Eu não falei uniforme. Ela quer uma roupa fashion. Mas tem que ser branca, azul ou rosa bebê? Não, não, melhor preto, roxo ou vermelho, cor de fogo. Ah, não. Odeio atender gente brega. E ela me humilhou. Ah. Olha só. Pois trate de atendê-la muito bem. Senão eu vou comprar essa loja só pra te demitir. Claro. Com licença. Ó, tá lindo. Essa colinha mesmo é seu mesmo. Ah, mas fashion um pouco. Tá uma quebrada com os índios, né? Que não quer me ver assim, poderosa, preciosa. Eu gostei desse. Ah, já que insiste nessa cozinha leve, vamos lá. Tá bem. Beatriz, eu posso dar um pulinho lá no sebo pra dizer pro Gabriel que eu fui promovida? Sim, claro que pode. Mas volte logo, eu preciso dos seus conselhos. Tá, obrigada. Daqui a pouco eu vou... Não vai me cumprimentar, não? Eu ainda sou dona disso aqui. Nesse caso, boa tarde e boa noite. Você não pode ao menos dar um sorriso ao me cumprimentar? Meu sorriso não faz parte do trabalho. E o seu sorriso guarde pra um idiota que acredite na sua amizade. Você foi promovida, custódia? A assistente pessoal da Beatriz. É um cargo ideal pro anjo da guarda, Gabriel. Eu vou ficar colada nela dia e noite. Que inveja. Inveja boa. Eu não sei como eu vou fazer pra me aproximar do meu protegido Dante. Siga o exemplo da custódia. Ela começou mal, mas tá melhorando a cada dia. Fala pra gente, custódia. O que é que você fez pra se tornar assistente pessoal da Beatriz? O que é que eu fiz? Como assim? Ah, bom... Eu dei conselhos a Arcanjo Gabriel. Ótimo. Se ela tá aceitando seus conselhos, já é meio caminho andado. É. Que conselho é que você deu? Ué? É... Ai, eu que conselho... Eu não me lembro, Gabriel. Custódia. Que conselho você deu pra Beatriz? Eu... Eu falei pra ela... Que o Dante só ia se separar da mulher e sentir ciúmes dela. Eita, noce. O quê? Você incentivou a Beatriz a destruir a família do Dante? Não, não. Não fui eu. É que tudo que eu digo ela deturpa. Ela leva pro mal. Custódia, você meteu os pés pelas mãos mais uma vez. Vá. Vá ficar no pé da Beatriz. Impeça ela de destruir essa família. Ou a sua próxima missão, custódia. Vai ser a cuidar de juízes em campeonato de futebol. Ou bandeirinha. Ah!